Amiga sarauzentos, olha que legal, chegaram as provas de prelo aqui, são provas em baixa, verdade, mas sensacionais já do nosso álbum, as sarauzeiras oníricas no sarau estação 67. Cara, está muito legal isso aqui, isso aqui é a capa, isso aqui são minhas pernas embaixo, isso aqui é a capa e aqui dentro as guardas, aqui com o contato da galera toda que vocês vão ver aqui sendo citados na história, todo mundo aqui, o sarau estação 67, a grande Batman, o Sérgio, a Bianca, a Gil, toda a galerinha aqui. Aqui o QR Code, em que você pode acessar gratuitamente a publicação em PDF, que também está aí esse endereço do Linktree, tá? Nesse Linktree eu botei lá esse arquivo do PDF em alta definição e todo mundo que disponibilizar esse álbum ou que fizer artigos sobre esse álbum, críticas, enfim, eu vou colocar nesse Linktree também, né? Então eu vou acessando as redes usando esse Linktree e quando tiver outras versões disponíveis, versões, por exemplo, um PDF em baixa, PDF para celular e em formato de Webtoon, eu boto aqui também.